4, 8, 21, 32, 43 e 48. Estes números destruíram a família de Francisco Serafim de Barros. Na sexta-feira, no escritório do advogado em Cuiabá, o pai do ganhador dos 28 milhões da Mega Sena falou ao Fantástico. Eu jamais na minha vida poderia planejar ou arquitetar a morte de um ser humano, e muito menos o nosso filho. Segundo a polícia, Francisco Serafim contratou 4 pistoleiros para matar o próprio filho. Francisco ficou 3 dias preso, foi indiciado por formação de quadrilha e responde em liberdade. Domingo passado, no Fantástico, o filho acusou o pai de ter ficado com metade da fortuna. Ele não devolveu meu prêmio, meu dinheiro, já é uma coisa que ninguém acreditava nisso. Agora, quando esse dele mandar me matar, isso é muito mais inacreditável. Agora, Francisco Serafim rebate. Já me convocou dizendo, pai, quem ganhou isso aqui foi o senhor. Toma aqui o bilhete, é do senhor. O senhor vai assumir para a família. O pai disse que para tomar conta da fortuna, largou o emprego de diretor de banco, e que depois de um ano e seis meses, o filho queria tudo de volta. Ele falou, não, você vem, você vai ter que aceitar tudo que eu quiser aqui, que eu lhe propuser, porque eu estou com três seguranças armadas aqui, e o menor movimento meu aqui, eu não me responsabilizo para o que pode acontecer. Ou, em outras palavras, né, ele nos mataria a todos. Depois disso, pai e filho nunca mais se viram e começaram uma briga judicial. A fazenda Nossa Senhora de Nazaré é uma das propriedades que o milionário da Mega Sena tenta recuperar na justiça. Hoje, a fazenda é administrada pelo pai, acusado de mandar matar o próprio filho. Desde que foi solto, Francisco Serafim não aparece por aqui. A fazenda, com duas mil cabeças de gado, fica a 150 quilômetros de Cuiabá. A justiça já determinou o bloqueio dos bens do pai, que alega estar só com os bens que lhe pertencem. Esse contrato aqui diz os bens que foram partilhados. E aqui diz as despesas que eu fiz durante esse período que eu estava administrando. E assumem os documentos, estão aqui, dá 29 milhões e 474. Segundo Francisco Serafim, o filho de 41 anos fez ameaças. Ele telefonou para a mãe dele, dizendo que andava armado com dois revólveres, para matar a mim e o outro para matar o irmão Fabiano. Nós registramos o VO. Quando a pessoa é que não tem como explicar determinados fatos, ele passa para o ataque. É isso que nós estamos percebendo hoje. Fabiano Barros está preso, acusado de porte ilegal de armas e de participar do plano para matar o irmão milionário. Já o vencedor da Mega Sena responde na justiça por ameaça contra a família. E também por tentativa de homicídio e por homicídio. Em 2005, um ano antes de acertar na loteria, ele estava num bingo em Cuiabá e se envolveu numa briga. Tentaram me agredir e foi me defender na época lá. Ele atirou quatro vezes. Feriu um homem e matou o caminhoneiro Mário Gregório de Almeida. O pai do caminhoneiro disse que o filho não estava envolvido na discussão. Era só motorista do grupo musical do bingo. O que eu mais desejo é que ele pague pelo crime. Você tem que pagar na cadeia. Segundo a polícia, esse assassinato não tem relação com os conflitos familiares do milionário da Mega Sena. O Fantástico teve acesso ao inquérito que traz indícios contra Francisco Serafim de Barros. O depoimento, considerado mais importante, é de José Gonçalves, o Zé Gordo, um dos acusados de pistolagem. Ele contou que recebeu do pai do milionário uma foto do filho e uma quantia em dinheiro. Mas no depoimento, o Zé Gordo não fala em assassinato. E sim que deveria apenas encontrar o vencedor da loteria na capital de Mato Grosso do Sul. O delito não ocorreu porque ele não estava aqui em Campo Grande. Francisco Serafim alega inocência, mas não descarta a possibilidade de Zé Gordo ter planejado o crime. Ele é casado com a sobrinha da minha mulher. Se o Zé Gordo tomou essa iniciativa, talvez com o intuito de querer ajudar a família. É sem o meu consentimento. José Gonçalves, o Zé Gordo, que responde em liberdade, não foi encontrado pela nossa equipe. O ganhador da Mega Sena pode ficar preso por 30 anos, caso seja considerado culpado da morte do caminhoneiro Mário Gregório. Já Francisco Serafim, pela acusação de tramar a morte do filho, pode ser condenado a seis anos de cadeia. Não há previsão da data dos julgamentos. Não temos rancor, não temos nada. Nós queremos é que ele retome ao seio da nossa família.